Com notícias aqui de Piuí, na noite de ontem, quarta-feira, dia 1º de maio, um acidente gravíssimo entre uma carreta e um carro deixou três vítimas fatais, entre elas uma criança de apenas 10 anos. Outras três pessoas foram socorridas pelo SAMU para a Santa Casa de Piuí. As três vítimas fatais estavam no carro, um Corolla Prata. Um outro ocupante do veículo foi resgatado com vida. No caminhão, o motorista e uma passageira ficaram feridos e também foram encaminhados ao hospital. Não se sabe o estado de saúde das vítimas que foram socorridas. O motorista do Corolla foi identificado na manhã de hoje como José Antônio Vilela, de 69 anos, que é morador daqui da cidade de Piuí. Outra vítima fatal é uma idosa também de 69 anos e residente em Piuí, identificada como IVA Aparecida da Costa. A terceira vítima fatal é uma criança, que era neta de IVA Aparecida e ainda foi identificada como Júlia Marques Costa, de apenas 10 anos. De acordo com informações do Sargento Lindomar, do Corpo de Bombeiros de Piuí, o caminhão seguia sentido pimenta e o carro no sentido contrário e houve uma colisão frontal. A Polícia Militar Rodoviária informou na manhã desta quinta-feira que o caminhoneiro de 30 anos, ao ser atingido pelo carro, caiu na caneleta direita, cruzou a pista e bateu contra o barranco da margem esquerda. O caminhoneiro Dixon Michael Ferreira, que estava viajando a trabalho e havia saído de Barretos, no interior de São Paulo, contou que o caminhão que se envolveu no acidente havia ultrapassado alguns metros antes e logo depois o motorista do Corolla, que não estava realizando nenhuma ultrapassagem, ele perdeu o controle de direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o outro veículo. Vamos ouvi-lo. Dixon, fala pra nós, você estava atrás do caminhão que envolveu no acidente. Conta pra nós, o que você viu? A gente estava vendo quando o caminhão, o condutor do caminhão fez uma ultrapassagem na descida aqui e quando a gente já olhou pela frente lá, o Corolla já vindo, já invadiu o lado ao contrário da rodovia para atingir na frontal com o caminhão. Então havia informação de que o Corolla poderia estar fazendo ultrapassagem, não tinha carro lá do outro veículo. Não, não tinha ultrapassagem, ele perdeu o controle mesmo já invadindo a outra pista. E aí bateu de frente com o caminhão? Bateu de frente com o caminhão. A perícia da Polícia Civil de Passos esteve no local, realizou os trabalhos de praxe e os corpos foram liberados para a funerária Santa Rita. A rodovia ficou interditada até a liberação da perícia. A concessionária AB Nascentes da Gerais foi acionada, providenciando a limpeza da via e a retirada do caminhão da rodovia. O Corolla foi removido para o pátio credenciado.